Olá, apesar do feriadão aqui em Brasília, a transição do governo Jair Bolsonaro não para. O presidente da República, Michel Temer, já ordenou que o segundo e terceiro escalões dentro do Palácio do Planalto esvaziem suas gavetas e pediu transparência total em todas as secretarias. Já tem muito funcionário ali do Planalto que voltou para casa em suas bases, ligados aos ministros palacianos. Enquanto isso, o DEM e o PP, partido progressista de onde Bolsonaro é egresso, duelam por mais atenção do presidente eleito. Eles estão cobrando Bolsonaro participação no governo, tudo que Bolsonaro falou que não ia fazer no Tomalá Daká. Mas tem gente, sim, do PP e do DEM virando ministro. Isso porque, claro, Bolsonaro não vai reinventar a roda da noite para o dia em seu governo e vai precisar manter a governabilidade. Agora, há um empecilho para ele empregar os militares oficiais da reserva e em atividade, porque há uma lei das estatais, recém-aprovada, que proíbe a entrada de mesmo técnicos em estatais, em conselhos de estatais, de empresas públicas que não têm experiências de quatro anos no setor. E tem muito militar aí de caserna. Vamos ver o que vai ser daqui para frente. Leandro Mazini, de Brasília. Leandro Mazini, de Brasília.